Hambúrguer caseiro Bote a cebola, o alho e a salsinha Em uma tigela, misture a carne moída, a cebola, o alho Acrescente o molho inglês Tempere com sal a seu gosto Adicione a farofa de mandioca ou farinha de rosca A salsinha é picada E tempere com pimenta do reino a gosto Misture tudo E modele os hambúrgueres No tamanho desejado Vendem 5 a 6 hambúrgueres Fritos em uma frigideira com fio de óleo É só servir Fica uma delícia Se você gostou dessa receita Não esqueça de deixar o seu like E se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades Beijos E até a próxima receita Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto